E aí, beleza pessoal? Hoje eu quero compartilhar com vocês esse circuito que eu fiz aqui, para esse ponto comercial. Aí eu usei para fazer a tubulação de 3 quartos, eletroduto rígido. Aí eu fiz um circuito para essa prensa térmica, beleza? E aí o outro circuito, eu fiz para atender o circuito de 127. Uma coisa bem bacana que eu quero compartilhar com vocês hoje nesse circuito aqui, é o tipo de aterramento que eu usei para poder atender aqui, pessoal. Então, aqui somente tinha o neutro aterrado, o aterramento funcional, e aqui eu tive que fazer o aterramento TNCS, que é o aterramento onde o neutro é conjugado com o terra, até uma parte do circuito, depois ele se divide, beleza? Vou mostrar para vocês como é que ficou aqui. Então, bora lá! Então, esse aí é o esquema, pessoal, para vocês poderem visualizar e usar quando for preciso. Então, esse aqui, pessoal, é o nosso aterramento TNCS, onde eu tenho o neutro e o terra chegando no equipamento, ok? Aí, quando ele está assim interligado, ele já é o PEN, que a gente chama de PEN, é o condutor de proteção. Então, ele faz as duas funções, de neutro e terra. Esse que está em verde aqui é o neutro, certo? Como esse ponto é um ponto comercial, o rapaz aqui, o dono proprietário, ele usou esse cabo verde para ser o neutro. Mas dá para você entender aqui, beleza? Então, ele segue aqui fazendo a função, certo? Eu defini ele para cá como terra e esse aqui eu peguei um pedacinho de cabo, fiz a conexão no mesmo condutor e defini ele como neutro. Então, é isso aí, pessoal. Nesse caso, não deu aqui para passar o condutor de terra, para a gente deixar ele dividido. Mas aí, é o que a norma permite e você, com conhecimento, você pode fazer isso aí, beleza? Aí, você conecta o cabo aqui, ó, e faz a divisão neutro e terra. Aí, o terra você manda direto para a carcaça do equipamento aqui, fazendo o circuito de tomada que eu estou usando aqui. Esses dois condutores vão fazer o circuito de tomada, beleza? Que eu mostrei para vocês aí. Está ok, pessoal? Valeu, grande abraço. Fica com Deus aí.